Tem uma caixa ali, olha. Tem caixa ali, olha. Tem mais uma. Tem até uma traíra, tem uma de um dia aí. Aqui, olha. Aqui, olha. Ô, Márcio, se quiser, por exemplo, a gente pode pegar de lá, fazer média na caixa. Esse mochão pequeno, entendeu? E assim, olha. Fizemos mais ou menos um desconto aqui, entendeu? Vai dar 3 kg de peixe pequeno. A ideia é que quantidade de caixa eu vou descontar mais ou menos, eu vou descontar 3 kg. Pode ter um desconto baixo. Só que o diabo que às vezes pode encaixar só com pequeno. Tá aí, entendeu? Aí pode dar desconto na firma também. É uma coisa meio complicada, isso, cara. Mas facilita o serviço aqui, aí eu não sei, cara, o que tu quer fazer. Mas daí vai assim, né? Pegou, carregou, vamos contar. Ah, vai estar dando 3 kg, 4 kg. Vamos pesar de 20 kg. Vai ser tomado com 16 kg, entendeu? Só que pode dar mais um pouquinho lá. Entendeu? É isso que eu estou te falando. É só isso que eu estou te falando. Que pode dar mais um pouquinho lá, entendeu? E aí não precisa nem escolher. É porque tem...